Qual é a relação que você tem, por exemplo, com Deus? Como que você enxerga Deus hoje na sua vida? Ah, cara, eu já... Minha relação com Deus, assim, se ele for levar tudo em consideração, eu tô condenado. Legal, não. Por quê, cara? Ah, cara, porque eu já tive muitos momentos, assim... Você é na igreja, né? É, pra falar a verdade, eu fui 10 anos evangélico, né? Fui 10 anos crente. Meu amigo de escola me chamava e tal, e aí eu fui pra ver de qual é também. E comecei a curtir. E aquele negócio que eu falo no show lá, tipo, participar de outras consciências, é legal que você vai entendendo. E eu ia entendendo e tudo mais. E eu não sei se eu dei a sorte, ou Deus me ajudou, ou o universo me ajudou, que eu peguei uma igreja bacana, assim... Eu não digo o nome da igreja, era a Assembleia de Deus, né? Das missões. Mas não tô falando, tipo, a igreja Assembleia de Deus. Tô falando o lugarzinho que eu tava, e o pessoal, era bacana. Então, eram pessoas que me ensinavam as coisas de um jeito... De um jeito simples, sabe? Eu perguntava... Poxa, eu não entendi isso. Porque eu li a Bíblia também, eu queria entender como era, né? Poxa, mas aqui diz que ele recebeu a notícia que o filho dele morreu na guerra, ele caiu pra trás e morreu. Não entendi. Por que ele caiu pra trás? Por que as pessoas na Bíblia caem pra trás e morrem? Tipo, é tão perigoso assim, cair pra trás e pessoa morre? Aí, o cara estudava teologia, e ele falava, não, é porque as casas lá, sei lá, da Mesopotâmia, elas tinham alpendre de tal altura e tal. Então, acontecia muito das pessoas dar um passo pra trás e cair. E elas caíam de uma altura de, tipo, três metros, mas pelo jeito que se caía, quebrava o pescoço e a pessoa morria, tá ligado? Aí eu, ah, tá, então, nas minhas casas não tem essas paradas, eu não vou... Não, a galera me ensinava, assim, resumidamente bem rápido. Então, eu tive uma vida de igreja muito legal, muito bacana, tá ligado? Mas tinha a parada do homossexualismo, né? Que era uma parada que eu sempre batia, ia conversar com um pastor e falava e dizia, mas como assim? Mas como assim? Deus não gosta. Aí o cara falava, ah, não, o pecado, não, o pecador, e não, não, não. Aí eu falava, mas não bate, moço, o pecado é o pecador, o pecador. Eu tinha a consciência própria, eu tinha, não foi tirado de mim uma consciência, não. Então, eu permanecia, mas ainda ficava com essa questão, tipo assim, ah, não, esse aqui eu acho que eu não vou levar em consideração, não. Aí eu comecei a fazer sucesso, aí a pessoa abandona Deus. Eu comecei a fazer sucesso, desculpa, Deus. Eu tô brincando, é brincadeira, ele sabe que é brincadeira. Não joga um raio no nosso prédio. Ele é onisciente, não, ele não faz essas coisas, não. Ele é onisciente, ele tá na cabeça, ele já viu, já antes, já riu antes, ele já sabe antes, né? Então, ele já riu antes, falou, menos um. Mas, assim, tipo, mas... Aí eu saí da igreja, eu não saí da igreja, eu só deixei de ir na igreja, porque eu tinha volume de show, aí eu ia pra onde, aí eu... Entendeu? Aí foi indo, foi indo, o pessoal que não tava indo mais. E aí aquela parada, não vamos perder a fé em Deus, não vamos perder a fé em Deus, tem muito cantor que é crente, eu pensava, tem uns cantor que é crente, canta de cachaça, é crente, por que eu não posso ser crente fazendo as minhas piadas? Posso fazer as minhas piadas também. Mas, ainda tentava fazer umas coisas que não fossem muito, né? Porque eu tinha o pessoal da igreja que gostava de mim, que não fosse muito sexual, assim, que não fosse muito, sabe? Uma coisa muito pesada, um assunto muito pesado. Aí brincava com os assuntos de xícara, minha mãe, não sei o quê. Quando ia falar uma putaria, era masturbação, tá ligado? Era uma coisa assim, sabe? Aí a minha mãe me pegou masturbando ao vivo, eu, meu Deus, aquelas coisas de menino, era novo, era jovem, tinha, sei lá, quando comecei a fazer, tinha lá meus 16, 17 anos, subindo os palcos as primeiras vezes. Então, era essa, só falava essas besteiras mesmo. E aí, tipo, a vida foi passando e eu fui ganhando um volume de dinheiro e foi onde eu comecei a ficar mais, assim, reflexivo, tá ligado? Porque eu comecei, você começa a ter aquilo que você fica vendo na televisão e falando, meu Deus, quando vai ser a minha vez? Aí chega a sua vez e você fala, o que é isso? Tá ligado? O que é isso aqui? Aí a primeira vez que eu lembro que eu realmente bati um questionamento e comecei a chorar mesmo de, assim, paranoia, foi quando eu terminei um show em Aracaju e, como eu falei, eu sempre trabalhei muito, só olhei para trás para ver que realmente tinha as coisas, eu tinha dinheiro a ajeitar a vida financeira um tempo desse. Sempre trabalhei muito pela minha arte, eu sempre gostei muito de fazer o show e tornar ele bom, porque eu via muita gente na época, era a ascensão do YouTube para o teatro, né? E aí fulano falava assim, ah não, o show de fulano era só a torta na cara, não tinha uma piada, não tinha um negócio, eu ficava agoniado, eita, que meu show precisa ter mais piada, tá ligado? Aí comecei a focar nas minhas coisas e tudo mais. Aí um dia, o cara falou assim, não quer levar o dinheiro não contigo? Nunca leva dinheiro, né, mano? Todo humorista ou todo artista leva um dinheiro. Não quer levar um dinheiro não? Nunca, sei lá, tá bom. Quanto? Aí eu falei, sei lá, mano. Quanto deu isso aí? Sei lá, não fazia nem sentido assim, o cara. Era duas sessões, a gente tinha dado 20 mil cada uma, né? Bem no comecinho, era duas sessões, aí ele disse, leva de uma sessão, leva 20 mil, eu falei, tá bom. E eu não sabia nem como era 20 mil, assim, na mão. Se é grande, se é pequeno, se é muito dinheiro, se é pouco. Se é... O cara te deu 20 paus em espécie? Foi. Qual foi o máximo que você já pegava de dinheiro na mão, cara? Ah, eu já trabalhei no Braz, já peguei muito dinheiro. Muito dinheiro quanto? Cara, trabalhar no Braz com chinês é uma lote de nota de 20. Ah, mas quanto? Eu já fui num banco com 100 mil reais num soco de lixo. Acho que ele não pode falar. É. Caramba, cara. É um ótimo mistério. Não, é que o cara no braço. Não tá resolvido com os chineses ainda. Eu não sei. Você sumiu com o dinheiro dos caras? Eu não quero incentivar a PF de entrar lá e invadir qualquer loja que fara o da notas fiscais no Braz. Não quero incentivar isso. Sem pau? É, sem pau. Num saco de lixo? Num saco de lixo. Cara, eu acho que eu nunca peguei num saco de lixo. Isso daí é coisa estranha. Eu saí de lá. Não, mas sem lixo no saco. Não, sem lixo. Só tinha dinheiro. Puxa a ficha desse cara aqui, hein? Puxa a ficha desse cara aqui, hein, meu? Eu nunca peguei a chine de 5, 10 mil reais, assim, cara. Não, para mim mesmo, eu acho que o máximo foi 2 mil reais, assim. Tipo, eu precisei de dinheiro, assim, para pagar alguma coisa. 2 mil? Cara, mais de 10 mil é sacanagem. É, então... 2 mil, 2 mil, 2 mil. Então, eu era um artista pequeno, eu estava começando a ganhar muito dinheiro, eu não sabia nem o que era isso. Eu acho que é porque, tipo, a pessoa quando... Para depositar, tem que pagar alguma coisa ou é imposto, né? E aí, tipo, ele me deu, ele queria, eu acho que, não pagar tanto. Vai, Wintz, aí a partir do momento que você recebe, aí é você que paga o imposto da parada, né? É você que faz o negócio. E aí ele me deu esse dinheiro, aí eu levei para o hotel, assim, eu falei, cara, eu vou abrir aqui, vou olhar esse dinheiro em cima da cama, aí botei 20 mil reais. Aí eu comecei a pensar sobre dinheiro, entendeu? A pensar sobre... Foi aí que você chorou? Foi aí que a primeira vez que eu falei, tipo, para onde é que eu vou com isso aqui agora? Não com dinheiro, tipo... Eu vou ter uma... Fugiu para a gente, né? O dinheiro eu já sabia o que eu ia fazer. Mas é tipo assim, tipo, para onde é que eu vou com isso aqui? A minha vida vai ser eternamente em busca de ganhar mais disso aqui. Mano, você se sentiu culpado quando você... viu essa grana ali no quarto do hotel? Não. Não? Não, não era isso, assim. Acho que o pensamento mais foi, tipo... Eu estou aqui diante desse negócio que eu vou ter que andar atrás dele direto, assim. E parece que minha vida vai ser isso até eu morrer, tá ligado? Você estava se sentindo meio que, tipo, pensando que você ia ser um escravo daquilo lá? Do dinheiro, tá ligado? E aí foi quando eu comecei a perguntar para Deus, assim, tipo, Deus, qual é a dessa... Eu vou ganhar mais desse aqui, vou ficar mais famoso, depois vou morrer cedo? Não quero. Se for para eu aprender, já aprendi. Beleza. Ah, esse é o dinheiro, o grande dinheiro, tem que correr atrás. Então, se for também para eu não ir chegar lá, para logo, para agora. Não quero ficar provado o que é ser o bom e depois voltar e abrir minha hamburgueria com o nome de famoso. Botar o sanduíche. Léo Santana, tá ligado? A galera bota o sanduíche, a galera faz as paradas. Põe o brasão, né? Aí vou fazer, não estou afim. Tipo, já posso ir direto já para lá. Tipo, vou ser mais feliz se eu ficar mais completo e não ficar procurando uma parada. E aí, eu passei muitos anos com essa parada, aí eu fui em Moçambique, aí fiz um show lá, e aí aproveitei para ir em uma cidade que um ciclone tinha passado, tá ligado? Eu cheguei na cidade, mas tinha simplesmente 90% da cidade tinha sido detonada pelo ciclone. Tinha tipo 120 mil pessoas morando em bar de tenda, tá ligado? E aí, mano, você vai ficando indignado demais, assim. Como eu falei, você escolhe o certo e o errado, né? Tipo, pelo certo ou pelo errado. Quando você vê ali, eu acho que se você não sente nada ou você ignora aquilo ali, é porque você está pelo errado, pô. Não adianta, não. É porque você já está pensando assim, é, pessoas morrem e é assim mesmo. A gente não pode pensar desse jeito. E aí eu voltei, mano, de lá, assim, com uma indignação muito grande que eu começava a fumar o cigarro oito horas da manhã quando eu prestava atenção. Eu juro pelo que, como isso aqui é uma madeira, como isso aqui é um sofá, que quando eu prestava atenção era nove horas da noite, estava tudo escuro já e eu me deparava, assim, tipo... Com a mesma coisa. Cara, eu fumei três massas. O quê? Uma pilha de cigarro, assim. Aí eu falei assim, cara, eu não estou legal, não. Não estou legal da cabeça, não, porque eu não estou vendo o tempo passar, tá ligado? Está distorcendo, assim. E eu fazia isso o dia inteiro, tá ligado? Eu era uma pessoa que eu estava... Mas por que você estava assim? Eu acho que era por conta de desigualdade mesmo, assim, tá ligado? De dinheiro. Porque aí você vai vendo, eu tenho muito dinheiro na conta, eu ganho muito dinheiro, eu saio do lugar com duzentos mil reais, eu saio do lugar... Tá entendendo? Eu comecei a achar que eu não merecia. Tá ligado? Fui falar com o Padre Fábio de Mello, fui falar com um monte de gente, aproveitar que eu tenho a abertura, né? E falar, Padre, o que está acontecendo comigo? O que é isso que está... Porque eu fico assim. Ele falou, cara, porque você é uma das pessoas que absorve mesmo, você sente mesmo, você não consegue só ver, não. Você fica... Traz para você, como se você morasse lá e tivesse indignado por que ninguém está fazendo nada, entendeu? É como se você fosse uma das pessoas e você não consegue tirar de você. Tá entendendo? E aí eu... Eu comecei a trabalhar para pelo menos, tipo, fazer o que eu tinha que fazer, pagar a minha folha, né? De funcionário, tem muitos funcionários. Hoje, se for botar diretamente e indiretamente, tem mais quantas pessoas? Sei lá, muitas, mais de 100 pessoas, tá ligado? Diretamente ligadas a mim, tá ligado? Então, eu comecei a prestar atenção nisso, na folha, e não acumular, porque eu pensava assim, eu não quero ter. Por isso que hoje eu não tenho, tá ligado? Não tenho 10 milhão na conta. não boto, não deixo, tá ligado? Não deixo acontecer essa parada, tá ligado? E não que eu seja nada melhor do que ninguém por causa disso, não, porque às vezes é isso que a galera vai pegar e vai dizer, que é o alecrim dourado, tá ligado? Mas não é não, é só uma pessoa tentando encontrar o meio de, tipo, se ficar legal.